olá pessoal tudo bem com vocês é o vídeo de hoje eu vou estar passando para vocês aí uma medida do compro fácil para medir as pernas e os banquinhos para estar cortando tem muitos pedidos tem muitos comentários nos vídeos lá pedindo o banquinho eu fiz um esforço de tirar foto da cadeira coloquei as medidas tudo direitinho aí veio uma pessoa e comentou lá faltou as medidas dos furos mas aí resolvi hoje a fazer esse vídeo aí tá é também quero mandar um abraço para o meu amigo kennedy e pra minha amiga leninha do canal alfa lenin está sempre presente lá nos meus vídeos fazendo comentários assistindo os vídeos lá dando uma força pra gente e agradecer a todos vocês aí por estar colaborando assistindo os vídeos comentando dando joinha né e pedir quem não for inscrito se puder dar uma força pra gente aí tá se inscrevendo no canal é que ajuda muito a gente tá postando mais vídeos né para inspirar a gente aí a tá fazendo novos projetos né e se quem não for inscrito se inscrever lá ativa o sininho para estar recebendo as notificações do dos próximos vídeos a gente postar tá bom mas é isso aí um forte abraço a todos aí aí segue o vídeo aí que eu fiz aqui pessoal eu vou explicar pra vocês como é que vocês vão fazer aqui pra para medir é por exemplo se quer fazer um banquinho esse banquinho aqui ele quer fazer um de abrir com a medida dele se você colocar essa medida aqui ó 59 na hora que você fazer abertura tá vendo vai ficar mais baixo aí que que vocês faz pega duas madeira duas madeira pega um lápis aqui ó essa medida aqui ó já vai ficar mais ou menos uns 30 centímetros de abertura e vai ser mesmo praticamente a mesma medida do banco aí vocês vem risca aqui ó marca aqui ó tá aí vamos ver quanto deu é 41 49 49 49 aí a medida que deu 52 52 então que eu aconselho vocês a cortar ela com 55 centímetros e ó na hora que você fizer o banco Na hora que vocês fazerem o banco Vocês vão ter que cortar o grau daqui Aí vocês vão pegar aqui 52, 55, 3 centímetros Vai cortar uma regra de 3 centímetros Coloca Risca E corta Ele vai ficar na altura do banco Entendeu? Como é que é? Aí O seguinte 55 centímetros Que deu Aí vamos dividir 25 com 25 50 Então vai dar aqui 27,5 né? 27,5 27,5 aqui É onde que vai o furo Tá? Onde que vai o furo? No meio Pode furar que vai dar certinho Certinho 27,5 Certinho Aí tem a questão Do braço aqui Se é de 30 o braço do banquinho Você pode cortar com 25 Segue o mesmo esquema da mesa Com 25 Centímetros Aí é o seguinte Aí tem a questão Do meio da madeira É... O que que você faz? Na primeira madeira Pra você regular o graminho Que você for cortar O que que você vai fazer? Aqui ó Você vai pegar as peças Que você for fazer a furação nela Vamos fazer com ela Desse jeito aqui ó Desse jeito aqui Tá vendo? Vai fazer um risco Feito isso Com a mesma peça Vocês vão e risca Vou fazer nessa outra aqui Já tá mais bonita Tá vendo? O mesmo processo Essas madeiras Tem que tá totalmente igual Uma com a outra Aqui ó Tá vendo? Aqui ó Vamos riscar aqui Tá vendo? Aí com essa mesma peça Vocês veem Faz um risco aqui ó Aqui no meio Tá? Aí é o seguinte ó A mesma medida Que tem aqui Tem aqui Tem aqui e aqui Nos quatro cantos Então vocês vão fazer O furo aqui Aí pra vocês Não ter o trabalho De Ficar É Riscando Todas desse jeito aqui Com esse risco Vocês vão pegar o graminho Se vocês tiveram o graminho Vai pegar aqui Vai pegar aqui Vai pegar a mesma medida Aqui ó Tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó Olha aqui ó Aqui 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 E aqui E aqui O que importa é essas três medidas aqui ó Pra cá não Aí vocês pegam o graminho Pra não ficar Não precisar de ter tanto trabalho nas outras É só você riscar Aqui ó Põe um lápis Aqui ó Aqui tá com preguinho Mas você põe um lápis aí ó A ver se dá pra vocês verem Acho que dá pra ver o risco né Eu sombrei ele aqui ó Aqui ó Onde foi feito o risco do graminho Aí pessoal É só furar Então na primeira peça Vocês fazem isso Vai fazer nas oito peças Faz esse risco Pega o graminho Regula ele de acordo com o risco Aqui Olha aí ó Tá vendo Ó Viu aí Riscou a primeira desse jeito Com a largura da peça Né Aí vocês vai ter Esse risco Isso aí Vai Aí depois que vocês fizerem isso aqui Vocês vão pegar uma Alguma coisa redonda Aqui ó E vai Arredondar o O canto Eu não uso fazer esse risco Eu corto na serra Eu já tenho já meu gabarito De cortar já Mas pra quem não tem Pode lixar né Com a lixa De disco Ou se não cortar Com a tico tico Aí pessoal Então Eu cortei Fui lá Cortei Fiz as furações Do jeito que eu marquei Vocês podem ver Que é a mesma taba Pra vocês verem Tá vendo Aí ó Pra você ver Na hora que ele A gente vira aqui Ó Aqui ó Tá vendo Falta a articulação Isso aqui Fica certinho Aí ficou Dessa seguinte forma Aqui ó Aqui ó Aí pra vocês verem O detalhe aqui Que eu cortei Do grau Pra ele ficar em pé Aí no caso Aqui eu fiz um banquinho Eu tirei Peguei aquelas medidas E cortei Um banquinho Um pouquinho menor Com essa medida Que tá aqui ó Eu posso fazer um banquinho Aqui de 30 centímetros Dá pra fazer Até com uns 33 centímetros Mais ou menos Tá Então É super simples Veja pra vocês verem Né Fica super legal Né Aqui em cima Vai o assento E Bem legal Fechou Fechou o banco E Aí Aqui, ó, tá vendo? Fica certinho aqui, ó. Bom, espero aí ter tirado as dúvidas aí de quem tava com dúvida contra o negócio de medida. Espero que vocês gostarem do vídeo e se eu puder ajudar, eu pedi o seguinte, no minha página inicial do YouTube tem o número do meu telefone. Se alguém quiser, pega lá, se precisar de alguma medida, alguma coisa assim, passa um WhatsApp pra mim, que é mais fácil que eu responder lá nos comentários, entendeu? Porque é muito comentário, não tem como você ficar explicando, escrevendo, como que é que faz. E agradeço a todos aí, a vocês, né? Pedir quem não for inscrito, se puder aí, dar uma força pra gente aí que tá se inscrevendo. Ao se inscrever, ativar o sininho, né? Pra receber as nossas próximas notificações, quando a gente postar um vídeo, né? E se quiser fazer um comentário lá, né? Deixar um joinha. Eu agradeço muito mesmo. Sou muito grato por vocês. Ok? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!